Música 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 Vai demorando em cima, vai demorando em cima da D.S. O povo Andrade ta tocando, o dedo pro lado Vai demorando em cima, vai demorando em cima Bota, bota a mão pro alto quem ta chapadeu de bodo É assim ó As nove em a cama Os alemão tem medo Esse é o DJ Pop Andrade Quando o toque é só putaria E casco orrada As nove em a cama Os alemão tem medo Esse é o DJ Pop Andrade Quando o toque é só putaria E casco orrada Então vamos que vamos tá Aí quer ver ela ficar toda molhadinha Chega no ouvido dela e fala assim DJ Pop Andrade vai tocar hoje mulher Vou nem falar nada Deixa o Pop Andrade tocar Pra tu ver como é que a espiranha fica Esse é o DJ Pop Andrade O queridinho do chefe Ai Pop Todo dia ela quer Fuder com o bonde Vai ter que esperar Porque a fila tá grande Semona pica uma vez Não quer mais ir embora O DJ Pop Andrade Ela quer dar toda hora Vossa curou a cá Vossa chota não é Se você tá fossegou Não disputava comércio Vossa curou a cá Vossa chota não é Se você tá fossegou Não disputava comércio Caralho a cara do dia Não pique com a flagete Esse é o Pop Andrade Não pique com a flagete Se você tá fossegou Não disputava comércio Esse é o DJ Pop Andrade Esse é o DJ Pop Andrade Quando o toque é Quando o toque é Só Da minha Cachorra Saí com o Pop Andrade E ele me deixou parada Vou sair de novo Só porque eu sou danada Saí com o Pop Andrade E ele me deixou parada Vou sair de novo Só porque eu sou danada Para Pop Andrade não Para Pop Andrade não Quando o toque é Quando o toque é Só Da minha Cachorra Para o DJ Pop Andrade Assim eu vou que vão Para o DJ Pop Andrade Desse jeito eu vou que vou Puxera, cabeceira, cá que meu filho tá santeiro Puxera, cabeceira, cá que meu filho tá santeiro Puxera, cabeceira, cá vem, 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 vem Vai amor, vem amor, passa pra amor e empurra, amor Vai amor, vem amor, passa pra amor e empurra, amor Empurre porra empurra 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 empur Ei DJ Pop Andrade, vamo que foco, esse é o piqunet, naquele jeito, é só putaria, haha Meu bicho, mané Menino da prostituição, pra menina fordenta As piranha chega aqui, já sabendo o esquema Ô piranha luta com tesão, ô piranha hoje tudo é combate Mata sua vontade com o DJ Pop Andrade Mata sua vontade com o DJ Pop Andrade Ô piranha luta com tesão, ô piranha hoje tudo é combate Mata sua vontade com o DJ Pop Andrade Mata sua vontade com o DJ Pop Andrade Esse é o DJ Pop Andrade, esse é o DJ Pop Andrade Mas pra mim o G dance, ainda tá falando sim, bebê O G dance é o frente do YouTube, se negou Se não vai limpar o cabocioneiro, pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera, libera pro Pop Andrade o cozinha xereca Vai libera, vai libera, libera pro Pop Andrade o cozinha xereca Vai libera, vai libera, libera pro Pop Andrade o cozinha xereca DJ Pop Andrade, toca o merengue seu puto Tchau, tchau.